Nós falamos aqui da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEN. A votação começou por volta de 8 horas da manhã e segue até às 18 horas, quando inicia a apuração. Quando vamos conhecer o presidente da FAMEN. Duas chapas disputam a preferência dos eleitores. Quem são os eleitores? Os 217 prefeitos do Estado do Maranhão. Eles estão adentrando de um a um, inclusive foi estabelecida uma área onde os prefeitos possam votar com maior segurança, seguindo todos os protocolos sanitários e assim eles possam adentrar, fazer a votação rapidamente e retornar para que um outro prefeito adentre. Essa eleição da FAMEN, a partir da eleição passada, ela tornou uma proporção maior, porque a FAMEN, de certa forma, ela ficava no anonimato. E com a eleição passada do Erlândia, ela tomou uma proporção maior, os municípios foram mais bem assistidos. E assim a gente vai seguindo. Duas chapas disputam, como disse anteriormente. Uma, a chapa 1 com o Erlândio Xavier, que é do PDT. E também a chapa 2, que tem o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, como o candidato à presidência da FAMEN, ao lado de Rigo Teles. O Fábio foi um dos prefeitos mais bem avaliados do Maranhão. E tem tudo para dar exemplo aos prefeitos e dirigir com dignidade, com responsabilidade, a Federação do Município. Nós vamos acompanhar esta votação, mas ontem, só lembrando, o prefeito Fábio Gentil reuniu em um hotel aqui da capital mais de 100 prefeitos e prefeitas, o que já é uma demonstração de força e pode levá-lo à presidência da FAMEN. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com a imagem de Carlos Sérgio para o Jornal da Guanaré.